E aí internet, beleza com vocês? Galera, hoje uma dica bem rápida, tá? Eu não vou nem ensinar como é que faz, eu acho que eu mostrando aqui vai dar pra vocês entenderem como é que faz, mas caso vocês não entendam, eu faço um pra vocês aí num próximo vídeo aí, caso fique alguma dúvida, só vocês deixarem embaixo no comentário, é, dizendo, é, grava um vídeo aí que eu não entendi direito, tal, tá? Dependendo aí da quantidade de comentário que tiver, aí eu gravo um vídeo mostrando direitinho pra vocês o que é que faz, tá? Na verdade isso aqui, é, como você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, isso aqui é um, é uma isca artificial pra pescaria de lula, tá? Lembrando que agora a gente tá chegando no verão aí, então a lula tá chegando já com tudo, ok? Ok? A gente tá na primavera, mas a lula já chegou, tá? E a tendência é quanto mais o tempo, tá? Mais a lula vai chegar, ok? Galera, isso aqui é muito simples, tá aqui, não é propaganda não, mas tá aqui, ó, tá? Isso aqui é uma caneta, galera, aqui ó, uma caneta que eu cortei no meio, tá? Aí você pega alguns anzóis, deixa nessa distância mais ou menos aqui, ó, um do outro, ok? Não tem uma quantidade de anzóis, vai depender, é, tá? Aqui tem que ter dois, quatro, seis, oito, deve ter uns dez, doze anzóis aqui, sei lá, tá? É, tô falando material, mas vamos lá, é, aqui tem mais ou menos um pouco mais de meia caneta, um pouco mais de meia caneta, alguns anzóis, aqui dentro tem durecox, E aqui, também tem durecox, tá? Lembrando que não tá bem acabado, porque isso aqui eu nem fiz pra mostrar pra vocês no vídeo, isso aqui já tem um tempão que eu fiz, tava guardado, e eu encontrei, achei bem legal eu dividir a ideia com vocês, tá? Isso aqui é um arame, ok? Então vamos lá, galera, como é que vocês fazem? Vocês cortam a caneta, tá? É, no caso, o nome desse aparelho aqui é Zagarilho, tá? Zagarilho, que na verdade é a isca artificial pra pescaria de lula. Aí no canal tem aí, é, dois vídeos sobre isca, sobre pescaria de lula, mostrando aí direitinho, aí, vou deixar na descrição o link, tá? Mostrando direitinho as iscas realmente com solução, mas essa aqui, se você tiver sem nenhuma, ela acaba pegando também bastante isca, é, bastante lula, tá? E, como é que você faz? Você vai cortar um pouco, um pedaço assim, um pouco maior do que uma metade de uma caneta, tá? Vamos dizer que a caneta vem até aqui, assim, ó, então você corta essa parte, ok? Deixa ela louca, tá? Aí aqui em cima você coloca um pouco de super bonda, de durepox, e pega um pedaço de arame, coloca ela pra dentro e deixa secar, porque isso aqui vai ser a alça aí, da sua isca, tá? E aqui embaixo também você vai pegar, é, um pouco de durepox, vai botar lá pra dentro, vai encher de durepox, mais ou menos até aqui, certo? E vai pegar vários anzóis e vai ficar aqui e depois vai ajustar. Só que tem um detalhe, galera, a argolinha durepox vocês vão cortar, tá? E, senão, não vai dar pra caber aqui as argolas e não vai dar pra colocar essa quantidade de anzóis. Então, lembrando, vocês têm que cortar a argola dos anzóis, tá? E vai ficar bem tranquilo pra você conseguir colocar os anzóis. E pronto, galera. Bota lá, deixa pra secar e acabou. Você pode testar. Agora, é, tem muitas iscas artificiais pra lula que você usa só a isca pura e só o trabalho da isca já pega o peixe. No caso dessa, no caso, pega a lula, tá? No caso dessa aqui, não. Vocês precisam colocar um pedacinho aqui de filé de lula, tá? Ou um pedacinho de sardinha, alguma isca, mas o ideal é lula. Se você tiver sem lula, na hora, você bota aqui um pedacinho de sardinha, é, qualquer isca dessa, tá? Amarra aqui com a sua linha elástica, passa bem em volta pra não ficar bem firme e joga lá na água, lá, tá? Usando uma boia. Depois eu vou explicar como é que faz. Já tem também no canal, naquele vídeo que eu falei, é, que tem as iscas realmente artificiais pra lula. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como fazer, é, com esse material improvisado, tá? Então vocês, é, enrolem bem com a patela linha elástica e pronto, vai tá isca presa. Aí quando vocês pegarem a primeira lula, aí vocês tiram filé, tá? Que cubra mais ou menos assim, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, assim, tá? Não precisa pegar tudo, não. Nem é bom pegar muito aqui perto, senão a lula quando pegar aqui vai ficar uma parte mais grande. gordo e ela vai acabar escapando, ok? Então, é, vocês colocam aí, vamos dizer, daqui, desse dedo aqui até essa marca aqui mais ou menos, tá? Faz um filézinho e enrola bem com a linha elástica. Pronto, é só usar rápido pra começar a bater aí as lulas, ok? É uma isca bem prática mesmo, de graça, sai de graça que você vai usar uma caneta velha. E vai gastar só alguns anzóis aí que você tiver guardado aí, mas lembrando, tem que ser todos aí do mesmo tamanho e não pode ser, é, muito grosso, tá? E depois da maneira de atrapalhar a isca direitinho, eu gravo um outro vídeo pra vocês. Então é isso, galera. Foi aí a dica de como fazer um zagarilho, é, caseiro aí, improvisado, caso você não tenha aí na hora, esteja saindo lula, você não tenha na hora aí, um, uma isca realmente artificial pra lula. Tá lembrando que você pode fazer mesmo dia, é, o Durepop seca rapidinho, então você, por exemplo, faz agora a tarde, vai pescar de noite, tranquilo. Falou, galera? Então tá aí a dica pra vocês aí de como fazer um zagarilho, caseiro, pra pescaria de lula. Não tá bem acabado, lembrando, porque isso aqui na época eu não fiz, eu não tinha nem canal ainda, tá? Já tem um tempão mesmo, isso aqui tem bastante tempo. É, mas é isso aí, tá guardado um tempão isso aqui, fiquei já várias duras com ela, mas depois eu acabei deixando guardado que eu comecei a usar as iscas artificiais. Mas, galera, quebra um baita caro isso aqui, tá? Pode usar à vontade aí que vai realmente funcionar bem. Falou, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostaram, apoia o canal, é, deixa seu like aí embaixo, clica no gostei pra ajudar a dar aquela divulgada no vídeo. Compartilha também no seu Facebook, Twitter e se inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos diretamente no seu e-mail. E se você não sabe, você quando se inscreve no canal, as próximas dicas, quando a gente posta, vão automaticamente aí pro seu e-mail. Tá? Então é isso, galerinha. Aí a dica pra vocês aí. Aproveita que agora já chegou a época da Lula e manda ver, galera. Forte abraço, valeu, até a próxima, valeu. Hoje é uma dica sobre material pra pescaria de Lula, ok? Chegou agora, tá? A época da pescaria de Lula. Começou agora, começa geralmente agora, em dezembro. E vai mais ou menos até março, abril, tá? Enquanto tiver um calorzão, verão.